Fica ai, fica ai Fica ai, vamos filmar Eu vou arrancar Nene! O Nene! Mas esse curi, olha eu vou dizer Eu disse pra mãe mandar ele me enxunta arrancar e pinga O pai não veio, né? Oh, tu não viu o Nene por ali? Cadê o Nene? Que que tu ta fazendo ali Nene? Bicho puro! Nene, achei uns pezinhos de flora que o pai plantou aqui no meio dos aipim Nossa Nene, tem porra nesse trocinho Nene! Meu Deus, se... Olha a mãe ta vindo lá Nene! Se ela pega nós, não era pra tu falar isso ali! É, mas aí o pai me disse que tinha aqui no meio, mas eu vim escondido Nene! Mas tu é um bicho puro tu ta fumando os pez daipim Os pez de maconha era mais lá pra baixo Nene! É! Sim! É parecido as folhinhas ali! Mas tu ainda nem secou as folhas, mas tu é um pocó mesmo Nene! Nene, é pó isso né? Tá, mas me dá um pouquinho pro pai ali Mas não é que ficou pó as plantinhas do pai né? Ficou pó as plantinhas Nene! Se cuidar pra mãe, não vim ali se a mãe pegar nós Não estamos na lado Meu Deus! Mas tu ta até tomando chimarão já com a folha! É, mas Chico! Cuidado, fez isso que é bom tomar chimarão! Meu Deus! Olha ali Nene! Vai quebrar os medos e pincos! Será que nós tem que arrancar o aipim pra levar junto pra mãe né? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos checar sem aipim lá? Ó o pai já tinha feito um lá dos pão semestras né? Né pão Nene! Dá uma loucura Nene! Dá uma loucura Nene! Meu Deus do céu! Nós vamos ficar rico Nene! Agora vai dar pra nós comprar nossa careta agrícola e dar um motor Nene! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Pau Nene! Vamos embora senão a mãe vai pegar nós ali! Vamos embora senão a mãe vai pegar nós ali! Vamos embora senão a mãe vai pegar nós! Mas que ficou fogo mas a plantinha ficou né? Meu Deus do céu! Pau Nene! Pau Nene! Por que que tu comeu aquele que eu tô rindo? Agora tu tá muito pesado Nene! Pau 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 Nene! Nene olha ali ó! Já tá dando até semente nos nossos pecinhos Nene! Nos tempos da norte nós cuidem nossos pecinhos! Vamos vender baratinho? Tô lemontinho gostoso! Tô lemontinho gostoso! Tô lemontinho gostoso! Tô lemontinho gostoso! Eu arranco aipinho mas tô na moda! Mas tô na moda! A mulherada gosta! A mulherada gosta! Eu tô aipinho e tô na moda! A mulherada gosta! A mulherada gosta! A mulherada gosta! Rapaz! Vou passar aipinho na purizada! Tchau Nene! Tchau Nene! Tchau!